E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês aqui um possível leak, mas por ser leak eu já vou avisando, lembre-se que isso aqui pode ser concretizar e pode ser que não, pode ser alterado e vocês sabem como funciona né? Muito cuidado em acreditar nas informações. Porém, por ser leak, vamos trazer. E vazou aí os banners da 4.7 e da 4.8 e isso aqui vai ser bom pra muita gente e também vai ser um balde de água fria pra muita gente e vai ser por aí, vai ser uma bagunça. E do que eu tô falando aqui? Seguinte, segundo essas informações, na 4.7, no primeiro banner né, na primeira metade, a gente não vai ter o Tesley, como estavam especulando. Como eu disse, é um leak e tal, cuidado em acreditar. Mas segundo isso, a primeira metade é Clorinde e Al-Haitan, com personagem de 5 estrelas. E de personagem de 4 estrelas, a gente vai ter Kavé, Fischl e Yunjin. Já na segunda metade da 4.7, a gente vai ter aí Sijuayne e Furina. E tendo como personagens de 4 estrelas, Bárbara, Charlotte e Yao Yao. E se vocês pensam que já acabou por aí, não acabou não, que ainda tem os da 4.8 e vamos lá. Segundo essas informações, na 4.8, a gente vai ter, de personagens 5 estrelas na primeira metade, a Nilou e a Ayaka. E agora que vem o balde de água fria, de personagem 4 estrelas, vamos ter um personagem de 4 estrelas desconhecido e a Emily. Entenderam o porquê do balde de água fria? E na segunda metade da 4.8, seria o banner com o Tesley e a Kokomi, junto daquele banner triplo com personagens de Liyue. Então, por ser com personagens de Liyue, muito provavelmente vai ter lá um Ahutal, o Ganyu, o Shinri, as armas delas e etc. Sem contar os 4 estrelas de Liyue. Mas, por ora, comenta aí o que vocês acharam desses banners, tanto da 4.7 que eu falei, como esses da 4.8. O que acharam em especial da Emily, está sendo listada aqui como uma personagem de 4 estrelas. Eu sei que tem muita gente aí que estava esperando por ela e, sobretudo, que fosse 5 estrelas. E já vai comentando aí, eu vou ficando por aqui, se mudar qualquer coisa nesses banners, se tiver alguma informação mais concreta, como de costume. Eu vou trazer pra vocês, mas por ora é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.